Fala player, beleza? Willzer aqui. Player, alguma vez você já comprou algo e conforme você vai utilizando, né, essa coisa que você comprou, você fala, cara, esse negócio é bom. Cara, esse negócio realmente está superando as minhas expectativas. Isso é quando você compra o Playstation 5. E aqui nesse vídeo eu trago para você oito coisas que realmente o Playstation 5 me surpreendeu. Não que ele não tenha defeitos, ele tem sim. E a ideia é trazer um novo vídeo para vocês mostrando o que eu não gostei ou o que o Playstation 5 ainda precisa melhorar. Beleza? Então, sem muitas delongas, bora para o vídeo. Velocidade. Player, realmente o SSD faz um bom trabalho aqui. Comparando alguns jogos entre o Playstation 4 Pro e o Playstation 5, tem diferenças bizarras de quase um minuto entre você apertar o botão de início, apertar o Start e até entrar no jogo. É bizarro isso. Você se surpreende. Em alguns momentos, quando você está jogando Miles Morales e você faz, por exemplo, uma viagem rápida, cara, é praticamente instantâneo, cara. É absurdo. E não é só isso, player. Percebi também que quando você baixa um jogo da PS Store ou você está fazendo uma instalação de um jogo, ele é muito mais rápido, né? Porque a escrita do SSD é muito maior. Muito silencioso. Player, é assim, é inacreditável o como o Playstation 5 é silencioso. E eu falo isso para você porque o Playstation 5, como eu jogo no quarto muitas vezes, né? Minha esposa, obviamente, tá no quarto também no momento que eu tô jogando. Às vezes eu tô jogando à noite. Cara, é impossível jogar o Playstation 4 Pro no quarto porque faz muito barulho. O Xbox One X que faz menos barulho ainda com o Playstation 4 Pro, ela também, cara, ela pede para desligar. O Playstation 5, ela nem sente que ele tá ligado. No máximo que a minha esposa reclama é quando eu tô apertando o botão rapidamente ali, fazendo algum alguma coisa nesse sentido. Mas ele não faz barulho nenhum, né? E se no teu caso você também tem esse problema de jogar às vezes à noite e alguém próximo de você tá dormindo, cara, pode ficar tranquilo que o Playstation 5 não faz barulho nenhum. Áudio 3D, player. O que eu consigo trazer aqui para vocês, player, de experiência, compartilhando minha experiência, é com o fone de ouvido original original do Playstation 5, tá? Devidamente configurado, como eu mostrei já para vocês em vídeos anteriores, os jogos Astro Playroom e o jogo Spider-Man Miles Morales de Playstation 5, cara, faz muita, mas muita diferença. Você tem uma outra imersão, uma outra experiência quando você joga esses jogos do Playstation 5. Eu falo do Playstation 5 porque nos jogos de Playstation 4 não tem, né, todos esses recursos, mas nos jogos de Playstation 5 você vê uma grande diferença. Eu acredito que ainda eles podem melhorar ainda mais. O que a gente torce na realidade é que os desenvolvedores, né, não só de jogos exclusivos do Playstation 5 utilizem esse recurso, sabe, na sua plenitude. Mas que também outras desenvolvedoras de jogos multiplataforma também consigam trazer essa experiência porque é fantástica. Manutenção e limpeza do Playstation 5. Player, diferente dos outros consoles, Playstation 3 ou até mesmo Playstation 4, que eu digo que são os mais recentes, deixar o seu console limpo, né, limpando as ventoinhas, abrindo, fazendo a manutenção de limpeza, faz com que a vida útil do seu console seja muito maior. E a Sony pensou muito bem no Playstation 5. Retirando as tampas laterais é muito fácil você fazer a manutenção limpeza do console sem perder a garantia, por exemplo, ou sem precisar abrir o console. Você tem acesso muito rápido a ventoinha, o cooler do Playstation 5 e também tem alguns buracos, orifícios estratégicos para você conseguir tirar a poeira e fazer com que o Playstation rode bem os jogos, né, não tem problema aí de superaquecimento ou coisas parecidas. Isso eu achei fantástico porque pensa na vida útil do aparelho. Playstation Store Player. Parece que é uma coisa até tonta, mas quando eu falo de Playstation Store, a experiência que eu tinha no Playstation 4 era horrível. Para procurar algum jogo, para comprar algum jogo, cara, não era. Para baixar algum jogo era horrível essa experiência. E como o aplicativo da Playstation Store faz parte do Playstation 5, não é mais um aplicativo que você instala, cara, é tudo muito rápido. Você consegue encontrar os seus jogos muito rápido, você consegue entrar nas abas de promoções, você consegue baixar, fazer pagamento de forma muito intuitiva, muito rápida. Cara, isso para mim já foi uma surpresa, na realidade, porque eu não imaginava que seria tão fácil porque a experiência que eu tinha no Playstation 4 era muito, mas muito ruim. Melhorias para jogos de Playstation 4, jogando no Playstation 5. A gente sabe que quando você comprar o seu Playstation 5, principalmente se você tinha o Playstation 4, você deve ter terminado muitos jogos, tá? A gente sabe que essa geração do Playstation 5, ela tem a retrocompatibilidade. Porém, o que que te leva a jogar novamente os jogos de Playstation 4? O bacana é que a Sony, ela tá fazendo melhorias para jogos do Playstation 4, principalmente de jogos exclusivos, né? O famoso Enhanced. O mais bacana disso, player, é que dos jogos que a Sony já fez atualização, como God of War, Ghost of Tsushima e Days Gone realmente te dá uma nova experiência em jogar esses jogos novamente. Porque se você tem uma TV 4K, né? Com talvez novos recursos que sejam adicionados com relação ao 3D áudio e talvez até mesmo com DualSense, que ainda não foi feito, mas podem acontecer, isso vai dar uma sobrevida para esses jogos. E jogar esses grandes títulos novamente no Playstation 5, né? Com essas melhorias, cara, vai ser sensacional, né? E sem dúvida alguma você já tem esse jogo. Se você tem ele digital ou mídia física, poder jogar esse jogo novamente com uma nova experiência, cara, é sensacional. A gente só espera que isso seja feito de forma bem eficiente. Eu só espero que eles façam um bom trabalho nesse sentido, tá? Pela minha experiência, God of War, Ghost of Tsushima e Days Gone estão rodando a 4K60, que já é muito bacana para você aproveitar e ter uma melhor experiência. Mas eu gostaria também que eles pudessem colocar funcionalidades do DualSense e do fone 3D. Cards Interativos Eu fiz um vídeo player de 20 funcionalidades do Playstation 5 ou 25 funcionalidades do Playstation 5 que talvez você não saiba, sobre cards interativos, como que eles funcionam, tá? Os cards interativos, o bacana deles é que ele muda completamente a dinâmica da sua gameplay. Então, imagina, você jogando num jogo de mundo aberto ou qualquer outro tipo de jogo, você conseguir acessar algumas missões diretamente, faz com que você perca menos tempo, né? Que você vai direto ao ponto, principalmente quando você quer platinar um jogo, por exemplo. E outra dica que eu achei bem bacana dos cards interativos, aí se você é assinante da PS Plus, é de você conseguir ver um vídeo de uma dica específica enquanto joga, né? Você coloca um pop-up praticamente ali do vídeo e da dica, né? Do vídeo da dica, que você consegue entender o que você precisa fazer para conseguir passar daquela missão, né? Ou conseguir aquele segredo naquela gameplay. Então, achei isso fantástico e também, não só por essas funcionalidades, mas também pelo que os desenvolvedores vão conseguir fazer com esses recursos aí. Eu achei fantástico. DualSense Player, de longe foi o que mais me surpreendeu no Playstation 5. Mesmo sabendo de tudo que ele faz, desde quando ele foi anunciado, somente jogando para você realmente entender do que eu tô falando. O negócio é revolucionário. E eu acho que por isso que ele deve sair na frente do Xbox Series X, tá? Então, Player, ele realmente faz tudo que foi prometido. Os gatilhos são os negócios muito loucos, de fato. A parte de vibração dinâmica do console, chamado de feedback tátil, é surpreendente. A gente só tá no início da geração. Eles podem explorar isso muito mais. E como a Sony fez no Playstation 4, né? De lançar versões de DualShock, DualShock 2, por exemplo, com algumas inovações pequenas, mas algumas inovações, sem dúvida alguma, isso daqui dois, três anos a gente vai ter talvez no máximo aí todo esse recurso sendo aplicado nos games, tá? De fato, Player, isso traz uma experiência totalmente diferente quando você joga o Playstation 5. Real, o negócio é absurdo. Hoje, o único jogo que realmente explora ao máximo tudo isso que você vê na sua essência, né? Como o poder do DualSense é o Astro Playroom, que é o jogo que vem praticamente gratuito com o Playstation 5. O ponto aqui é, os jogos exclusivos da Sony, sem dúvida alguma, virão com todos os recursos do DualSense. Sem dúvida alguma. O grande desafio agora da indústria é das outras desenvolvedoras trazerem ao máximo esses recursos e incorporarem os seus jogos. Que, de fato, vai ser um grande diferencial para os jogos multiplataformas, né? Que sairão para Playstation 5 e Xbox Series X ou S. Então, para mim, o que mais me surpreendeu, mesmo sabendo de todas as notícias, mas quando você joga, de fato, é um negócio surreal, foi o DualSense. Cara, parabéns aí para quem desenvolveu e trouxe, conseguiu concretizar aí esse recurso sensacional do Playstation 5. Player, então, o que vocês acharam? Se você já tem um Playstation 5, me fale o que mais te surpreendeu. Se você ainda não tem um Playstation 5, o que você acha disso que eu comentei? O que mais realmente é o diferencial aí do Playstation 5, beleza? Player, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho. É muito importante que você comente aí e dê um feedback se o nosso trabalho está sendo bem feito, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui! E aí